Já da minha alma se apagam As alegrias que eu tive Só quem ama tem tristezas Mas quem não ama não vive Andam pétalas e folhas Bailando no ar e sombrio E as lágrimas dos meus olhos Vão correndo ao desafio Em tudo vejo saudades A terra parece morta Oh vento que tudo levas Não venhas à minha porta E as minhas rosas vermelhas As rosas do meu jardim Parecem assim caídas Restos de um grande vestido Meu coração desgraçado Acabem ainda mais licor Que importa morrer amando Que importa morrer de amor Em tudo vejo saudades A terra parece morta Oh vento que tudo levas Não venhas à minha porta Não venhas à minha porta Em tudo vejo saudades Em tudo vejo saudades Em tudo vejo saudades Em tudo vejo saudades